Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Mais uma questão aí de raciocínio lógico. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo no nosso canal. Um fazendeiro tem um boi e sete vacas. Se cada vaca tiver sete bezerros, quantas patas neste contexto, né? Tem quantas patas aí no total? Gente, sete vacas vai ter sete bezerros. Sete vezes sete, quarenta e nove animais de quatro patas. Só que tem mais o boi, né? Que é entre vacas e bezerros, né? Eu tenho que somar mais o boi, vai dar cinquenta. Cinquenta animais. Quantas patas tem cada boi, vaca, bezerro? Quatro, não é? Cinquenta vezes quatro vai dar um total de quanto? Duzentos, tá? Quero dizer pra você que tá desanimado, que Jesus te ama, tá? Tem um projeto especial na tua vida. Todas as coisas, para Deus, é possível. Vou deixar na descrição do vídeo o nosso curso de matemática básica, caso você queira adquiri-lo. Faça isso, que é um belo curso. Até o próximo vídeo.